E é uma situação complicada, né, gente? Porque, de certa forma, uma pessoa equilibrada, ela demonstra o que sente, porque você é autêntico. Então, realmente, se você não está demonstrando na maneira equilibrada, tem alguma coisa errada aí dentro. Nós temos que corrigir isso aí, ajustar. Do mesmo jeito que a pessoa que é desesperada e demonstra em excesso tem um problema, aquele que não demonstra do jeito nenhum, ela está retendo o álcool. Tudo que está fora do equilíbrio é desequilíbrio. Obrigado.